Olá pessoal, tudo bem? André, Rona do Blog de Valor, mais uma vez, mais um vídeo aqui, tirando algumas outras dúvidas, que na verdade essa não é nenhuma dúvida, é uma coisa que volta e meia acontece e que eu achei imprescindível colocar aqui para você, principalmente você pequeno investidor, você que está começando a investir agora, porque esse é um erro que é cometido com uma certa frequência pelo pequeno investidor. O pequeno investidor chega aqui, por exemplo, no meu canal, ou em vários canais na internet, em vários blogs e tal, e começa a ler, consumir uma informação, e aí ele começa a abrir a cabeça e aprender um monte de coisa, e ver um monte de coisa que ele pode fazer, que o mercado financeiro proporciona, e aí ele fica louco, né? O que eu vou fazer? Eu quero fazer o dinheiro, quero fazer meu investimento, tenho tais oportunidades, tenho isso, quero aquilo, quero ações, quero tesouro, quero não sei o que lá, e fica meio perdido, assim, né? Então é muita informação. Então eu primeiro recomendo um pouco de paciência nesse processo, porque o processo de aprendizado de investimento, ele é para a vida toda, ele não é só para um dia, entendeu? É bom que você queira aprender e tal, mas você tem que separar e entender os momentos da sua vida e do seu momento de vida com aquilo que existe de informação disponível, porque nem sempre vai ser útil para você num determinado momento. Então uma coisa que eu sempre vejo, é que quando o pequeno investidor começa a aprender, ele começa, ah não, então eu já sei como é que eu melhoro a rentabilidade do meu CDB, já sei que a LCI não tem imposto de renda, já sei que as ações saem desse jeito, daquilo outro, já sei que o Tesouro Direto tem uma estratégia de especulação, que eu posso ganhar muito dinheiro, já sei, aí ele fica com esse monte de ideia na cabeça. Porém, quando você vai ver um montante que ele possui, o montante que ele possui é muito pequeno. Então não adianta ele fazer nada disso, não adianta ele fazer pirotecnia nenhuma, porque isso só vai gastar o tempo dele e não vai trazer resultado efetivo nenhum. Então um dos pontos que eu acho importante quando existe uma situação do pequeno investidor é ter em mente que o foco principal dele é acumular capital, não é ter a melhor rentabilidade do mundo. Quando você tem pouco dinheiro, a melhor rentabilidade do mundo também vai ser pouca, porque o dinheiro é pouco, entende? Então muitas vezes você tem que ter produtos de investimento que te facilitem o processo de acumulação e acumulação você vai fazer ganhando seu dinheiro no seu trabalho, no seu estágio, o que é que seja, e vai ir juntando esse dinheirinho para você começar a construir um patrimônio. Então não adianta você pegar e querer fazer o maior investimento do mundo, ler todos os livros do Benjamin Graham, os comentários do Warren Buffett, porque você não vai ter capital suficiente para poder executar aquelas estratégias. Se você executar, você vai perder dinheiro ou então os custos operacionais podem te matar. matar a sua rentabilidade. Então você tem que ter essa consciência, essa razão prevalecendo para entender qual é exatamente o seu momento de vida. Então muitas vezes isso acontece muito nos títulos privados, tá? Nos títulos de emissão privada como CDBs, L6 e tal, o investidor fala assim, não, eu não preciso desse dinheiro, então eu quero investir ele em dois anos, três anos para ganhar mais, ganhar a taxa boa que eu vi aqui, que na corretora tal tem, na corretora tá tendo, seguindo, seguindo. Aí ele vai e pega cinco mil reais e faz isso. Coloca num título para dois anos e tal, para ganhar mais taxa. Aí quando chega no mês seguinte ele fala, pô, eu tenho mais 500, que eu não tenho como colocar naquele título. Não tem como colocar naquele título. Então o que ele faz? Aí ele fala, agora eu não tenho como colocar naquele título, vou já ser, vou guardar na poupança até juntar mais cinco, dez mil para fazer de novo. Ele pensa isso. Só que ele não está computando, o tempo que ele está na poupança tendo uma rentabilidade ainda menor. Então isso vai acabar compensando de maneira que aquela rentabilidade mais forte que ele teve naquele título, em cima do montante pequeno, e depois uma rentabilidade ruim ou pequena em cima de um outro montante pequeno, isso em algum momento vai começar a meio que equivaler e treinar a rentabilidade que ele possui. Ao passo, se ele tentar achar um produto mais ou menos, com uma liquidez melhor e tal, ele pode conseguir avançar. Então é muito importante que muitas vezes o investidor, principalmente o investidor iniciante, que está numa fase de acumulação, o crescimento do patrimônio dele vai vir muito mais da capacidade dele de continuar juntando dinheiro todo mês, do que de rentabilidade. Porque rentabilidade qualquer que seja sobre montante pequeno é pequena. E se você pegar a rentabilidade, ah, eu ganhei 15%, ah, eu ganhei 12%, nossa, então eu ganhei 3% a mais você. Beleza, eu tenho 2 milhões, você tem 5 mil. Desculpa, mas não faz sentido, entendeu? Essa diferença. No final das contas, isso vai dar uma diferença no ano que não paga um ingresso no cinema. Então, esse esforço talvez seja mais importante você não tomar um picolé depois do almoço, algumas semanas, alguns dias na semana, do que ter essa rentabilidade, porque você já vai facilmente recuperar um dinheiro até melhor, economizar um dinheiro até maior do que essa diferença de rentabilidade. Então, muitas vezes, eu acho que o investidor iniciante, ele não precisa se preocupar em ter a melhor rentabilidade do mundo. Ele pode ter um produto que permita com que ele, de repente, e aí realmente o que eu acho mais adequado para isso são os fundos de investimento, bons fundos, né, com taxa de administração baixa e tudo mais, mas que ele vai ter uma rentabilidade, vai botar um capital e vai poder depois ir fazendo aportes naquele mesmo produto. Isso vai facilitar o processo de acumulação. Então, daí, ele pode fazer assim, ah, eu vou acumulando, acumulando, aí eu juntei 10 mil, ah, beleza, juntei 10 mil agora. Então, juntei mais um pouquinho, juntei 15, ah, juntei 20, ah, então desses 20 eu vou pegar 10 e agora sim eu vou colocar naquele título lá que eu vi de dois anos, não sei o que, não sei o que, e agora esses outros 10 eu vou continuar aqui, eu vou continuar acumulando, aí continua acumulando. Chegou em 20, pega mais 10, separa, e aí ele vai começar a construir uma diversificação boa. Então, muitas vezes, ganhar menos, né, então eu falo assim, você tem que, às vezes, ganhar menos para poder ganhar mais, porque se você já pega logo o primeiro, depois você não tem mais como acumular, fica com aquilo travado e, no final das contas, essa diferença de rentabilidade, como o montante é pequeno, vai ser insignificante, tá? Então, o ponto que eu queria chamar a atenção para isso é que, principalmente o primeiro investidor, o seu foco é de acumulação, você ainda não tem patrimônio, você ainda não tem um montante suficiente, então não precisa elaborar a maior teoria de portfólios da fase da Terra, nem precisa querer mirar em rentabilidades estratosféricas, porque mesmo que elas aconteçam, você vai continuar tendo a mesma ordem de grandeza de dinheiro, tá? Então, não vai mudar nada. Se você tem 5 mil e tem, por exemplo, 20% de rentabilidade no ano, você vai ter 6 mil depois de um ano. Também não muda nada quem tem 5 ou quem tem 6, ao passo que se você tem 5 mil e se concentra em ficar guardando 500 todo mês, você já vai ter mais 6 mil só de acumulação, né? Então, o seu montante já vai passar de 10, mesmo que não rendesse nada. Então, essa é a dica que eu dou. Então, pense sempre. O produto, o seu dinheiro é pequeno, tá começando agora, mais importante é você ter produtos que te facilitem na acumulação, tá? A rentabilidade é secundária. E assim, você vai ganhar menos para ganhar mais em breve, tá bom? Então, fica a dica aí, minha dica pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.